Você já parou pra pensar que esse estresse, esse desânimo, essa falta de alegria tem a ver com o estado da sua casa? Se você está se sentindo sobrecarregada, cansada, desanimada, estressada, sem vontade de fazer nada e a sua casa está uma desordem, fique aqui até o final, pois eu vou dar algumas dicas pra te ajudar, pra ajudar você a sair desse lugar, lugar de desânimo. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Lê, seja muito bem-vinda. Bom, se você está se sentindo assim, sobrecarregada, estressada, desanimada, eu quero te dizer que você não está sozinha. Todas nós já passamos por isso, eu mesma já passei por isso. Às vezes ficamos desanimadas, estressadas, sobrecarregadas, mas o que não podemos é permanecer nesse lugar. Um dia, dois dias, ainda vai. Mas não pode deixar esses dias prolongarem, não permita isso. Você precisa dar o primeiro passo. E eu sinto muito em te dizer isso, mas só depende de você. Ninguém pode fazer isso por você. Claro que nós temos Deus, nós acreditamos em Deus e Deus, ele nos dá força para sair desse lugar. Mas a primeira ação, o primeiro passo é seu. Você precisa dar um passo de fé e um passo de ação e começar a organizar alguma coisa. Então eu quero te encorajar hoje, nesse vídeo. Se a sua casa está como essa imagem aqui que eu estou mostrando, não importa, não importa. Começa a organizar um espaço, um cantinho que seja. Pode ser apenas aquele cantinho onde está aquelas roupas jogadas ali no chão. Então, pega aquele monte de roupas e começa a dobrar. Vai dobrando aos poucos. Vai guardando no armário. Pega uma gaveta que está bagunçada. Começa a organizar essa gaveta. Faz esse teste. Eu quero que você faça esse teste e depois você comenta aqui. Deixa aqui o que aconteceu. Porque se você pegar uma gaveta que está a uma desordem, com um monte de fios, cabos, papéis, tudo ali jogado, você nem sabe o que tem ali, você nem sabe o que vai usar, se usa alguma coisa ali mais, porque você abre aquela gaveta e não se acha, não tem o que achar ali, só vê bagunça. Pega essa gaveta, tira tudo que você não usa mais, joga fora, organiza. Me responde aqui depois qual é a sensação que você sentiu, porque isso vai te dar motivação para continuar a organizar mais um espaço. E é assim, um passo de cada vez. Não queira fazer tudo em um dia, porque a sua casa não ficou assim da noite para o dia. A sua casa não chegou nesse estado em apenas um dia. Levou alguns dias, meses, até anos, para chegar a ficar nesse estado. Então, como que você quer colocar tudo em um único dia? Para com isso. Primeiramente, vamos mudar aqui. Renovar a nossa mente. Começar a enxergar esse ambiente limpo. Como seria esse ambiente limpo? Começa a imaginar esse ambiente limpo. Existem estudos que comprovam que a bagunça da casa aumenta o hormônio do cortisol. A pessoa fica mais estressada. A pessoa perde o foco. Fica mais ansiosa. Começa a procrastinar. E então entra no desânimo. Gerando até uma depressão. Porque, pensa comigo, faz todo sentido isso. Você acorda. Você olha para a sua casa e vê uma casa totalmente bagunçada. O que vai passar na sua mente? O que você vai sentir? Raiva, estresse, fracasso, sentimento de fracasso, incapacidade, ansiedade, desânimo, preguiça. E a vontade é voltar para o quarto e ficar lá e fingir que nada está acontecendo. E sabe o que vai acontecer? Isso vai gerando mais desordem e mais desordem vai gerando mais desânimo, mais estresse, mais ansiedade e depressão. Então, não permita. Comece hoje a mudar algumas coisas, a dar esse primeiro passo. Que você vai ter sim uma casa organizada. E você vai voltar a ter o controle da sua casa. Por algum motivo você perdeu o controle da sua casa. E são tantas coisas que podem ter acontecido. Porque muitas coisas acontecem. A vida acontece. E tem pessoas que não conseguem lidar com certas mudanças, com certas estações. Por exemplo, você pode estar em uma estação que você está cuidando de criança pequena, tem um bebê, toma todo o teu tempo. Você não consegue se ajustar. Você pode estar cuidando de um parente doente, que também toma todo o seu tempo. E você está toda perdida. Você pode trabalhar fora e você é muito cobrada do seu trabalho. Seu trabalho é muito cansativo. Então, são muitas coisas que podem estar deixando você sobrecarregada. E você não consegue deixar a sua casa como você queria. Mas você pode, a partir de hoje, começar a imaginar a casa do jeito que você quer que ela seja daqui pra frente. Mesmo que a realidade não seja. Mas começa a mentalizar a sua casa organizada e fazer um pouquinho por dia. Gente, eu bato nessa tecla em quase todos os vídeos. Porque funciona, gente. Funciona. Um pouquinho menos é mais. Faça, mas faça alguma coisa. É melhor feito do que perfeito. Não adianta você querer fazer tudo no dia. Faça um pouquinho a cada dia. Vai chegar um momento que vai estar tudo organizado, porque o tempo passa. E o tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Então, se você está sobrecarregada, estressada, desanimada, tudo é uma sobrecarga imensa. Você deve estar tendo alguns sinais que eu vou dizer aqui. Eu listei alguns sinais e talvez você se identifique. Então, se você estiver começando a se sentir assim, já tome uma atitude pra mudar. Não deixa isso aumentar. Tá bom? Então, primeiro, você não sabe por onde começar a limpar ou arrumar a sua casa. Isso é um sinal de que você está com o pezinho ali. Você está sobrecarregada. Você tem muitas coisas e aí começa a ficar confusa. A mente começa a ficar confusa. E você não sabe nem por onde começar. Aquela sensação de olhar e falar por onde eu começo. Aí, planeja mentalmente que vai fazer isso e aquilo e não faz. Então, esse é um sinal. Outro sinal. Você se sente sobrecarregada apenas tentando fazer o básico todos os dias. Só de você fazer a comida, a lavar a louça, barrer a casa, forrar a cama, arrumar a cama, você já se sente sobrecarregada. Você já se sente cansada, estressada de fazer o básico. O básico. Então, como que você vai colocar a sua casa em ordem? Se o básico está te deixando assim. Esse é um sinal. Outro sinal. Você luta para tomar decisões porque tudo parece esmagador. Só de pensar em dobrar a roupa já te deixa naquele sofrimento. Então, você sofre só de tomar a decisão de passar a dobrar as roupas. Você não consegue tomar a decisão. Você sabe que você tem que fazer, mas você não vai. Isso é procrastinar. E você começa a procrastinar. Muitas pessoas falam que procrastinar é preguiça. Eu já ouvi dizer que sim, também é preguiça. Mas não é só isso. E se você sofre só de pensar na tarefa, ou porque a tarefa é muito difícil para você, ou porque realmente você está cansada e você vai procrastinando, vai adiando, essa tarefa vai ficando maior, o seu trabalho será maior, porque imagina, você não passa. Toda vez que você pensa em tomar a decisão, você sofre. Aí você não toma, você vai fazer algo que é mais fácil, porque você não sofre tanto e vai deixando. Chega num ponto que você não dá mais conta. Então, aquilo vai ser um sofrimento para você e você nunca dá e você nunca toma a decisão de fazer. Então, se você está se sentindo assim, esse é um sinal, comece a mudar hoje. Outro sinal, você se sente frustrada e gostaria de poder se recompor, mas parece impossível. Ou seja, você sabe que você tem que fazer, você não consegue porque você não tem o controle, você se sente frustrada porque você se sente fracasso. Esses são sinais de que você esteja sobrecarregada. Então, tome uma atitude hoje e comece a mudar. Agora eu quero que você pegue papel e caneta, porque eu vou deixar aqui oito dicas para você, para ajudar a tomar a sua decisão hoje e começar a fazer alguma coisa. Faça alguma coisa, não importa quão grande ou pequena. O importante é, faça alguma coisa, tá bom? Então, primeira dica, cuide-se primeiro tendo uma boa noite de sono e fazendo algo relaxante por um período de tempo a cada dia. Algo relaxante para mim é o exercício físico. Eu vou para a academia, eu treino, eu descarrego minhas energias e eu fico relaxada. E disposta também, porque o meu dia fica mil quando eu faço exercícios físicos, porque o meu dia rende quando eu faço exercícios. Quando eu não faço, eu fico meio lenta. Mas sou eu, né? Mas você pode relaxar com outra coisa, com uma caminhada, um bom livro, tomar uma xícara de café, olhar a paisagem. Enfim, faça aquilo que você se sinta bem. Dica 2. Conheça seus limites, saiba o que pode esperar até mais tarde ou delegar o trabalho que outros podem fazer. Então, se você sabe que aquela tarefa você pode fazer mais tarde, isso não é procrastinar, é diferente. Isso é, aconteceu um previsto, você tem um compromisso e você vai deixar aquela tarefa para outro horário. E você precisa aceitar isso, porque tem pessoas que sofrem com o perfeccionismo e aí quando acontece alguma coisa que ela não consegue fazer, ela perde o controle. Dica número 3. Às vezes, não há problema em deixar as coisas irem. Isso é o quê? O desapego. Então, se tem muita bagunça, se tem muita desordem, muita coisa acumulada, precisa desapegar de algumas coisas. Dica número 4. Crie um plano simples para o seu dia ou semana e siga-o. Mas é seguir mesmo, gente. Não é fazer aquela lista de tarefas e não seguir nem a metade, não fazer nem a metade. Faça o que realmente você consegue fazer. Não preencha a lista de um monte de coisas que você não vai conseguir fazer num dia. Faça um pouco por vez. Dica número 5. Pratique a respiração profunda para relaxar seu corpo físico. Sabia que a respiração profunda faz muito bem quando você está sobrecarregada? Vai relaxar você. Vai fazer com que você volte, retome e comece de novo. Então, pare um pouco. Senta num canto, no sofá. Comece a respirar fundo. Medita nas palavras de Deus. Pede ajuda para ele. E fica ali um tempo. Coloca uma música de fundo. E fica ali relaxando. Respirando. Para o seu corpo voltar. Tirar toda aquela tensão. Aquele cansaço. Dica número 6. Dê um passeio lá fora e aprecie o sol. Se você está desanimada, sua vontade é só ficar dentro de casa. Não quer ver ninguém, né? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, tome uma atitude hoje. Vá lá fora. Dá uma passeada. Contempla a beleza, a criação de Deus. Olha os pássaros. Respira um pouco do ar lá fora. Toma um pouquinho de sol. E depois você volta. Isso são passos que você está dando para sair desse lugar de desânimo. Desse lugar de estresse, sobrecarga. Você precisa dar os passos. E é um passo de cada vez. Então, comece a praticar essas coisas. Dica número 7. Leia um versículo bíblico encorajador e faça uma oração simples. E eu encorajo você a ler provérbios. Pega o livro de provérbios e lê um versículo por dia. E faz uma oração simples para Deus te ajudar, te dar ânimo, força, estratégia. Ele vai te ajudar. Dica número 8. Guarde seu telefone ou outra tecnologia e deixe sua mente descansar. Então, é isso que você vai fazer. Esses são os passos para você sair desse lugar de desânimo. Reserve um tempo. Desliga o celular e deixe a sua mente esvaziar. Começa a ficar naquele canto ali em silêncio por um tempo só, para a sua mente descansar mesmo. Precisa. Tem tantas coisas, tantas informações. Você precisa de uma pausa. E nada melhor que ficar quietinha ali no seu canto, sem telefones. Porque tem gente que está desanimada, sobrecarregada, mas não larga o telefone. Está dentro do quarto, com o telefone na mão. E fica mais frustrada. Por quê? Fica se comparando com a vida da outra. A vida da outra é perfeita. Eu estou aqui, desanimada. Minha casa está uma bagunça. Olha a casa dela. Isso só vai piorar a situação. Então, para de ficar olhando a vida dos outros e se comparando. Faça por você o que ninguém pode fazer. Só você pode fazer. Então, passos a tomar hoje. Hoje, tá? Passos de ação. Vamos lá. Anota aí. Primeiro, não esqueça. A partir de hoje, você tem que fazer isso. Ore e peça a Deus para ajudá-la quando estiver se sentindo sobrecarregada em casa. Você vai orar primeiro. E aí, você vai tomar a sua ação. Fazer. Dá o primeiro passo. Lembre-se de que seu valor... Isso é muito importante, tá, gente? Seu valor não vem de quão limpa é a sua casa. Você é uma filha de Deus e seu valor vem dele. Então, anota essa frase aí, essas palavras, para você meditar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, das dicas. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se você não for inscrita, se inscreve aqui no canal. Deixa aqui teu comentário se você está vivendo assim. Se você se identificou. Quais são os teus desafios diários? Como você está se sentindo? O que você está fazendo para sair desse lugar? Compartilha aqui. Eu fico feliz em ler os comentários de vocês e também outras pessoas. Porque os comentários vai ajudar outras pessoas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.